A Sanepar trabalha todos os dias pelo futuro do planeta. Pelo terceiro ano consecutivo, foi eleita a empresa mais inovadora do Brasil. Com projetos de economia circular que preservam a natureza e reaproveitam o esgoto de diversas formas. Como na produção de biogás para a secagem do lodo e na criação de combustível sustentável para a ameação. E até na geração de energia elétrica que é utilizada pela própria empresa. Tudo pra você ter o melhor futuro possível. A vida com a Sanepar é melhor. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.